Parte 2 da rotina na neve no Toca Life World João tá com dor no dente e foram ao dentista Chegando lá João tá doendo muito, muito? Tá bom, então eu vou fazer você rir Olha um presente pra você Eu falei obrigada, é porque meu dente tá doendo muito Tá bom Olha, João, que fofinho Você quer que eu leve um desse pra você? Que isso, mamãe? É pra quando o dente é um seu cair A gente guarda aqui, ainda é fofo É, pra que eu quero guardar um dente caído, mamãe? Dá pra guardar? Tá bom, então Passar o vinho João é o próximo Vamos, João Menina, fica aí Seu pai Fale oi, filho Oi Você que vai Enxaminar o meu dente? Foi eu que sim, João Então Sinta-lhe Interessante Interessante Mãe Provide-se Uma escova Descabe o seu dente Toma Toma Hum, ok Mãe Vai comprar Muitas escovas de dente Para a família inteira Pra que Só ele que tá Com dor de dente Precaução Ai Tá bom Então Né O doutor mandou Comprar muitas escovas de dente Eu não sei porquê Mas ele mandou Então Tô pegando Várias Escovas De dente Pegar até E chegar De bucal Acho que Tá bom Isso, né Acho que Aqui Não tem Sacola Hum Tudo bem Achei uma mala Que serve Menina Guarda aqui As coisas Do usual Vou colocar Meu aparelho Você conseguiu Ancar um dente? É Esse dente É do João Ele Precisa de Cuidado Carinho Cuidado É do João Calma Não vai Do jeito Ok Tudo certo Deixa eu ver Aqui Bom A causa do dente Dele Tá doendo É porque Ah João Então por que O seu dente Tá nascendo Do fundo Olha lá Seu dente No fundo Vai nascer João Bom Tudo bem Pelo menos Caiu um dente Então Deixa o João Tchau Doutor Obrigada De nada Tchau Então O que era Só porque Tava Dentro De trás Nascendo Agora vamos Para casa Indo para casa Chegando Chegando em casa Ai Cheguei Aleluia Não sei onde é Para botar isso Ai Ai Diga Diga Oh Diga Chegando Bora de linha pra cama Grave seu origem aí Olha , vem . 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 E essa foi a rotina de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu só fiz duas partes Mas a primeira parte foi bem grande E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tchau Até o próximo vídeo